E aí, tamo de volta com mais Final Fantasy IX, galera. Antes de eu subir a escada, eu vou fazer uma parada aqui. Vamos voltar aqui onde fica aquelas menininhas. Será que eu consigo pular corda, cara? Vamos vir aqui. Pelo amor de Deus, menininhas. Vamos lá. Ah, caí, velho. Ah, mano. Mais uma vez, vamos lá. Vamos lá. Ah, mano, desisto. Desisto, galera. Vamos mais uma vez. Eu vou apertar rapidão. Vamos ver se eu consigo. Vamos lá. Ah, droga. Não é apertar rápido, mano. Tem um jeito certo. Eu vou embora. Tchau. Desgraça. Já começa o episódio passando vergonha. Maldito minigame de pular corda, cara. Cara, pular corda, velho. Mais difícil que boss final de jogo isso aqui. Vamos lá. Vamos subir. Se embora, meu mestre. Muito bem. A peça vai começar. Se a gente não for rápido, não vai dar tempo. Vamos. Vem pra cá. Deixa eu adivinhar. Você tem medo de altura, não tem? Tá tudo bem. Finge que você tá no chão. Como que eu vou fazer isso? Vamos. Já tá acabando o tempo. Cara, como que o Vivi vai... O Maguinho vai fingir que ele tá no chão. Não. De novo, não. Não se preocupe. Não vai cair. Caiu. Acho que caiu. Que moleque filha da mãe. Não se preocupe. Vamos lá. Não tem por que se preocupar. Que moleque safado. Tem um item pra cá. 29 de kill. Oh, sim. Eu quase me esqueci. Eu nem sei seu nome. Vivi. Pelo menos o nome do Maguinho lembrava do Final Fantasy IX, tá? Blackmate. Gênero masculino. Aparenta ter 9 anos. Mão dominante direita. Por que a mão dominante é importante? Nesse jogo. Então, seu nome é Vivi? Nome engraçado? Meu nome é Puck. Prazer em conhecê-la. Beleza. Por que que eu não posso... Por que que eu não posso vir pra cá? Nessa madeira aqui. Estranho, né? Ah. Ah, olha isso. 63. Caramba, eu tô catando grana pra caramba desses negócios aqui. Se tem uma coisa que mudou nesse Final Fantasy aqui, é que é muito mais fácil saber pra onde você vai no cenário. Eles deram uma caprichada muito boa nessa versão aqui, cara. Tá muito boa. Diferente da portabilidade de Final Fantasy VIII pra PC. Eu vou te falar, isso aqui tá uma obra de arte, de verdade. Uh! Finalmente conseguimos. Caramba, jogou a escada. Depois dessa parede, estaremos dentro do castelo. Vamos! Ah lá? As pessoas no telhado pra assistir a peça? Alô, ratinho? Então, Final Fantasy... Nossa, que mulher feia. Que isso? É rainha? Parece a Thais Carla. A princesa é bonita. Como eu tinha dito, acho que no primeiro episódio... Final Fantasy IX mistura... Seres antropomórficos com... Seres humanos. Só que pra não ficar esquisito... Eles colocaram os humanos com estatura baixa. Aí o jogo ficou mais fantasioso. Pra mim, ficou legal. Vai começar a peça. Senhoras e senhores... É aqui que a gente sequestra a menina? Senhoras e senhores. A performance desta noite é uma história que... Nos leva para um local muito, muito longe. Nossa heroína, princesa Cornélia. Foi separada do seu amor, Marcos. Ela quer fugir do castelo. Ela tenta fugir do castelo. Só para ser capturada pelo seu pai, Rei Léo. Quando nossa história começa... Marcos está... Está ouvindo sobre isso. Cruzando espadas com o rei. E agora... Vossa Majestade, Rainha Brani. Vossa Alteza, Princesa Garnet. Nobres senhoras e senhores. E nossos espectadores do telhado. O grupo Tântalos orgulhosamente apresenta... Eu quero ser o seu canário. Está muito rápido. Marcos, seu... Meu Deus do céu. A sorte escapou você. Para... Nossa... Não vai dar para ler. Maluco. Está difícil de ler essa peça. Está muito rápido a legenda. Nós te ajudaremos, parceiro. Guarde a espada. Esse vilão é só meu. Não. Porque eu também pedi um irmão para esta fera. O que agora? Mais vermes? Vamos embora. Embanhar a espada contra o rei. Todos que ficam no meu caminho serão desmarcados. Traço eu, Léo. Meu Deus do céu. Não consegui ler. Passou muito rápido. Eu queria ter lido. Eu queria ter atuado como um verdadeiro ator. Vamos lá. Mata. O que é aquilo? SFX. O que é isso? O que é isso? É magia? Ah, efeitos especiais, aparelho de mid. SFX é tipo... É, pagando zero de dano. É coisa da peça. O pai deu zero. É, é parada da peça mesmo. Como a gente está ensinando... Não tem essas skills aí. Tu não me... Tu não me... Tu não viu nenhum... Nossa. Tu não... Essa não é a última vez que você me vê, Marcos. Volte aqui. Fora do caminho, Blank. Considere isso, Zidane. Se o príncipe Schneider casar com a princesa Cornélia... A paz reinará entre ambos os reinos. Isso é tolice. Se fosse assim tão fácil... Ninguém sofreria no mundo. Ah lá. Ah. 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 Muito foda. Pera. Isso faz parte da peça ou eles estão improvisando? Angar. Não espere misericórdia de mim. Ok. Para seguir a liderança de Blank, entre com os comandos corretos. Maldito. Ah. Ah. O que é isso? Eu errei! Acabaremos com isso mais tarde! Volte aqui! Sessenta e sete por cento da audiência ficou impressionada. A rainha não ficou impressionada. A audiência parece gostar de ver a luta de novo. Vamos ver! Vamos tentar acertar. Certinho. É o melhor que você pode fazer. Morra, traidor! Morra, traidor! Morra, traidor! Morra, traidor! Morra, traidor! Malouca! Maluco! 100%! A lá! A rainha ficou impressionada! Ah, não vou fazer a luta de novo, não! Caramba, o dinheirão! Maluco! Hehehe! Terminou de se trocar, Zidane? Sim, mas esse elmo... Ele fede! Do que você está falando? Meu elmo fede também! Minha armadura é muito grande! E minhas costas estão coçando! As botas estão suadas! Minhas luvas estão cosmentas! E tem resto de biscoito no meu bolso! Tá bom, entendi! Você ainda tem o pacote, né? Não se preocupe! Eu não vou estragar... Eita! Soltou o bichinho! Muito bem! Primeiro... Eu vou colocar a poção de sonífero... Na xícara de chá da princesa! E eu tenho algo especial para a amada rainha! Hehehe! Eles estão dormindo tão bem! Castelo de Alexandria! De acordo com o reconhecimento... Os assentos reais devem ficar bem em cima das escadas! Ok, entendido! Oh, a cena onde o Marcos entra nas camas... Nos aposentos da Cornélia vai começar! Vamos acabar com isso antes do final! Tá, eu quero ver o que tem aqui! Por que que o Zidane largou o elmo aqui, cara? Isso é tão anti-stealth! Alguém vai descobrir que ele não é um guarda! Ele não quer pegar! Rápido! Vambora! Eu tenho que ir para cá, mas vamos ir para o lado! Tem alguém vindo! Cuidado! Se esconda! Rapaz! Olha essa guarda! Alguma coisa a reportar? Não, senhora! Nada! Muito bem! Continue sua patrulha! Sim, senhora! Para já! Caramba! Para já não é a palavra correta, né? Na linguagem militar seria... At once! De imediato! Ela com certeza se veste engraçado! Você, por favor, me deixaria passar? Vou examinar a cara dela! Deixe-me ver! Tem algo na minha cara? Ah, não! Eu só pensei que talvez você fosse a pessoa que eu estava esperando esse tempo todo! Alá, mano! Zidane Garanhão! Perdoe-me! Estava esperando por mim? Sim! Eu tenho sonhado em encontrar você desde que eu nasci! Maluco! Zidane é melhor do que o Squall! Você zomba de mim? Não! É claro que não! Então, eu vou sair! Só um segundo! Não nos encontramos antes! Não! Eu não conheço você! Talvez você esteja certa! Eu nunca deixei ninguém tão bela quanto você escapar! Diz que você não... Ei! O que está acontecendo, Zidane? Eu... Eu preciso ir! Caraca! A menina atropelou todo mundo! Quem era aquela? Levanta, Blanca! Aquela era a Princesa Garnet! Sério? A Princesa é disfarçada! Estamos em problema! Em problemas estamos? Isso é terrível! Nossas cabeças, Rainha Brani terá... Precisamos correr! Correr precisamos! Estamos em problemas! Problemas estamos! O caminho correto esse não é? Eu sei que esse não é o caminho correto! Sério? Você sabe? É claro que eu sei! Não me imagino se... De vez em quando eu... Pensar de vez em quando eu faço! Agora não é hora pra pensar! Rápido para a Rainha Brani! Precisamos ir! Precisamos ir rápido até a Rainha Brani! Rápido para a Rainha Brani! Esse não é o caminho correto! Não é! Eu sei que não é! Você realmente sabe! Agora eu sei! Eu penso de vez em quando! A hora pra pensar não é agora! Rápido para a Vossa Majestade! Precisamos ir para a Vossa Majestade rápido! Vossa Majestade! Vossa Majestade! Precisamos ver a Rainha! Vossa Majestade está ocupada! Voltem mais tarde! É uma emergência? Uma emergência é... Uma emergência de vida! De terrível urgência! Muito bem! Vou ver o que posso fazer! Muito grato ficaremos! Nós vamos ficar gratos! Ah! Maldita Beatrix! Sempre... Sempre implicando comigo! Então, qual exatamente é o problema? Vossa Alteza! Princesa Garnet! Está em perigo! Entendo! Esperem aqui! Não! Sem interrupções! Não pode ver que estou vendo o show? Vossa Majestade! Eu temo que a Princesa Garnet tenha... Ah! Sim! Ela saiu do assento há um tempo atrás! Vossa Majestade! Parece que a Princesa Garnet fugiu com o colar! Bom! De tudo... O que ela estava pensando? General Beatrix! Vossa Majestade! E Capitão... Ahn... Steiner! Humano! Homem! 33 anos! Mão dominante! Direita! Capitão Steiner! Sim! Vossa Majestade! Vai encontrar Garnet! Sim! Minha Rainha! Pra já, Majestade! Pra já de novo! Cavaleiro de Pluto! Juntem-se! Hã? Cadê todo mundo? Capitão, senhor! Todos presentes e prontos, senhor! Do que você está falando? Só tem dois de vocês! Aonde estão os outros seis? Meu Deus do céu! E estão pelados ainda, velho! Vocês inúteis não servem pra nada! Eu trago ordens da rainha! Se vistam! E encontrem a Princesa Garnet! Que isso, cara! Ó! Não é aqui, né? Tchau! Tchau! Cadê as armaduras deles? Então, acho que eles realmente fizeram! Uou, sério? Você sempre traz as últimas notícias! Ei! Pensei que eu tinha dito pra vocês procurarem a Princesa! O que estão fazendo aqui? Ah, Capitão! Parece que Weimar... Ficou com a Bárbara no pub! Ih, olá! Quero saber disso! Eu disse pra vocês irem buscar a Princesa! Sim, sim, irmão! Ai, cara! É a guarda mais fofoqueira de todas, tá ligado? Capitão registrado! Steiner, Blutzen, Corre, Lodo, Doebon, Breitreist, Weimar, Hagen, Mullen, Kent Rhein... Meu Deus do céu! Olha os nomes, cara! Por isso que eles são tão preguiçosos! Mó demora pra chamar! Ah, esse é o Mosh! Tem que entregar uma carta pra ele, né? Eu quero o e-mail, cupo! Ah, não! É pro monte! Não é pra ele! É pra outro... É pra outro cupo! Vamos salvar! Beleza! Salvemos o joguinho! Não tem nada pra catar aqui! Eles relataram que viram alguém vestido branco passando por aqui, senhor! Ah! E aí, cozinheiro! Tantos pratos... Tantos pratos finos! Tantos pratos... Caros! Ó, a cozinha? Ou eu vou chorar? Ah, o cara cortando a cebola! Calou! Tá calor! Grito até a perfeição! Agora é a hora de mostrar suas habilidades, rapazes! Então aqui é a cozinha do castelo... Não tem nada que não! Opa! Erudito! A princesa? Não! Ela não visitou aqui hoje! Ah, tem livros aqui? O vilarejo de Dali... O vilarejo de fazendeiros próximo da fronteira de Limbo? Agora, cadê aquele mano escrito de que eu quero ser o seu canário que a princesa pediu? Você sabe, esse globo de Gaia foi presenteado pelo último rei na última celebração do nascimento da princesa Garnet. Garnet. Por favor, me deixe sair dos cavaleiros de Pluto! Não tem por que segurar um soldado que não quer lutar, né? Você pode sair! Eu realmente quero te deixar ir, mas agora não é a hora! Vai encontrar a princesa Garnet! Uau! O cara foi chorar! Ó! Eu me imagino como que o tutor real da princesa Doutor Tote está indo! Doutor Tote! Deve ser alguém inteligente! Tote é o deus egípcio do conhecimento! Vossa Majestade ordenou alguns textos sobre Eidolons, mas tem vários livros aqui! Por que ela ordenaria algo se tem livros pra ela ver? Caverna de Gelo! Caverna natural que percorre com gelo infinito! Caramba, um gelo que dura pra sempre! Nós não vimos a princesa hoje! Ân... Vamos procurar esse diabo dessa garota, vamos lá! Pera, 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 eu fui pra cima! Deixa eu me lembrar! Eu olhei todos os cantos! Acho que eu não vi aqui não! Eu não vi aqui não! Tô com tanta fome! Tô com tanta fome! Tem pratos gourmet na mesa... Eu não vou... Não! Agora não é a hora não! Eu vou atrás da menina! O que tem pra cá? Nada! Eu não vou ser um hipócrita não! Vamos atrás da garota lá! O que? A peça parece estar indo adiante! Mas se a gente falhar e encontrar a princesa antes que as cortinas caiam, a majestade vai ficar muito descontente! E nós seremos o gado e nós seremos motivo de risada para a Beatriz e os guardas dela! Nenhum sinal da princesa, mas eu vi dois cavaleiros de Pluto correndo por aqui, senhor! Ah, meu Deus do céu! Ninguém veio por aqui, senhor! Como assim? A mulher falou que dois vieram por aqui? Tá trolando, né? Hagen! Sentado aqui observando a água, sempre me traz paz pra alma! Quer sentar, capitão? Agora não é a hora! Pela ordem de vossa majestade, precisamos procurar a princesa Garnet! O que? Isso chama formação imediata! Justa, princesa! Não tema! Hagen está na busca! Pinta-me... Maluco! Cita-me, o fundo! Caralho, maluco! Tá louco! Você é Steiner? Uma honra, senhor! Eu sou a nova recruta! Ok! Ok, nova recruta! Vai, Mar! Ah lá! Ei, vamos para treino! Só eu e você! Hã? Deixe-me pensar sobre isso! Você aí! Para com isso imediatamente! Vai buscar pela princesa Garnet! Sim, senhor! Pra já! Caraca, os meus... Os meus soldados são inúteis! Os cavalheiros de puto sempre ficam me pedindo para sair! Eu não sei o que fazer! Ah lá, mano! Ai, cara! Meus soldados são todos inúteis! São todos idiotas! Como é que pode, cara? Como é que protege o reino assim? Vamos subir a torre! Nada melhor do que uma musiquinha atrapalhada! We're right! Eu tô tão cansado! Oh! Cartão Steiner! Você subiu a torre para fazer exercício também? Não, cara! Tô procurando a princesa Garnet! A princesa tá no topo da torre ou não? Eu quero chegar no topo, mas... Com a minha idade... Eu fico sem fôlego rápido! Ah, maluco! Eu só achei sete cavalheiros... Pera aí! Ah, então... Então você deu ordens para a dupla de lesmas... Bloodson e Corrhen... E também... Você deu ordens para o nosso... Escritor, Laudo... E também... Ah, você deu ordens para o único homem... Que... Que consegue saber o nome de todas as mulheres na cidade... Weimar... E também... Ah, você deu ordens para o cavaleiro... Que... Gosta de ficar navegando pela vizinhança... Hagen... Você deu ordens para o vencedor do... Da corrida de bala de canhão do último ano... Mulekendlai... Não, não vou tentar ler isso, não... Você consegue, capitão? Tá faltando? Tá faltando um... Tá faltando um cavaleiro? O que será que... Vamos voltar, rapidão... Eu chuto que eu acho que eu sei onde está o último... Olha para onde ele foi, desgraça... Filho da mãe... Vai sair de lá de novo... Mano, que cara chato... Maluco... Como é que eu pego esse cara? Deixa eu pensar... Ele vai sair dali e vai para a escada, não vai? Vem para cá... Acho que é aqui que eu pego ele... Vamos ver aqui... Não, cara... Eu volto quando eu tiver... Eu já sei como é que faz... Ah, peguei... Sim, senhor, estou procurando, senhor... Uai... Esse não era o último... Meu Deus do céu... Aê... Eu acho que eu peguei os oito, galera... Eu acho que eu peguei os oito... Capitão... Todos receberam as ordens? É claro, todos os cavaleiros vão obedecer... E... Tinha mais um extra? Ah... Então você deu as ordens para... A dupla... Pro laudo... Que era o escritor... E... Deu as ordens para o... Artilheirista... Dogebon... Que é o que ficava correndo... Era ele que faltava... Então deu as ordens para o único homem... Que é... Weimar... Beleza... Todo mundo... Ah lá... Elixir... Ah... Era isso que a gente ganhava, então... Valeu a pena... Valeu a pena... Elixir é caro... Ufa... A fadiga... Não... Preciso perseverar... A princesa precisa ser encontrada... Olha lá Paradão correndo atrás dela Pera, por ali É a princesa Garnet Sendo perseguida por bandidos Não tema princesa, seu cavaleiro chegou Tadinha da Garnet O Zidane de pau duro atrás dela Ela tá rindo Ela pulou Ela é morta Tá lá, outra Pra onde a princesa foi? Eita! Oh! A menina caiu em mim Maluco Fui esmagado Pra onde é que eu vou aqui? Não tem nada aqui desse lado Consegue sentir minha batida reverberando nas suas tripas, cara? Zidane, o que tá fazendo aqui? Não interrompe Você tem um pedido? Uau, esponca Alguma coisa? Bom Eu diria que Ela não era bonita? Caramba, mano Bom, galera Acho que... Ih, entrei Uau, o que que é isso? Segura os cavalos aí Que tipo de bicho Que tipo de gato você tá perseguindo? Você deveria pelo menos pedir desculpas Por favor, perdoe-me Eu tava com pressa E aqui eu estou Consertando Pronta pra fazer minha grande entrada O que que significa fixing? Se preparando para fazer a grande entrada Maluco Ei, Zidane Você viu o jeito que ela me acertou? Essa vaqueira aqui é mais feroz do que um bronco Só me deixe falar com ela, Ruby O que? Perdão? Você ouviu o que eu tava dizendo? Ei Ela fugiu Ruby, a gente conversa depois Caramba, mano Menina sem noção Me empurrou com os peitos Então Quem é a donzela? Caramba Parece que você finalmente Mudou de ideia Cara, eu realmente Tenho que improvisar Mas Conseguimos No caso, ele e o outro Improvisaram, né? Mas conseguiram Você Trabalha pro teatro? Da aeronave Ahn Então ela descobriu Ahn E Não entendi muito bem essa frase A verdade é que Eu, na verdade Eu sou a princesa Garnetilo Alexandros Herdeira do trono de Alexandria Eu tenho um favor Que eu gostaria De pedir pra você Eu desejo ser sequestrada Agora Hã? Quer dizer Eu não Quer dizer Eu quero dizer Princesa Aonde você Por favor Eles vieram me buscar Aham Então é isso que está acontecendo Tudo bem Deixem eles comigo Obrigada Você tem minha gratidão Muito bem Vossa Alteza Eu farei o meu melhor Para te sepestrar O que vocês estão fazendo Por aqui? Não se preocupe Princesa É meu amigo Sina Oh, sério? Me desculpe Você me assustou Bom com uma cara dessa Eu também ficaria chocado Cara, isso machuca Eu lavo toda manhã Princesa Por aqui Muito bem Vamos seguir você Princesa 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 Aonde você esteve? Senhor Eu me perdi Senhor Me desculpe Princesa Ei Sina Esse é um beco sem saída? Hehe Eu pensei que isso fosse acontecer Ó De sésamo Olou? Então Eu fiz esse Essa escotilha Vamos Pule A princesa Deve estar lá embaixo Eu vou primeiro Senhor Meu Deus do céu Ei O que você pensa Que tá fazendo? Capitão Eu tô preso Senhor Maldito Ele acreditou Ah Esse é aquele Blank Disfarçado Você é realmente Atlética Princesa Acho que eu tenho Uma queda Por você Isso não é nada Eu tenho treinado Para escapar Do castelo Afinal de contas Que desperdício Se você não fosse Princesa Não temos tempo Para ficar de conversinha Vamos Caramba Foi uma bela fuga Bom Eu vou encerrar No próximo episódio A gente continua Fugindo desse castelo E ajuda a princesa A realizar o sonho Dela E talvez ganhe uma grana Nosso objetivo era sequestrar ela Talvez para ganhar dinheiro Sei lá Será que ela sabe Que nosso objetivo era sequestrar ela Desde o começo Acho que não Ou será que ela mesmo Está me cheirando Um plano dela Sei lá Fui Tchau Tchau